A Lua Prajada Eu sou o meu menino, e eu sou a menina dele Ele é o meu amor, e eu sou o amor do dia dele E a roceira já viu rosa, e a rosa que eu coloquei foi dela Ele é o meu coração, na grande carração Hoje eu disse pra todo mundo que eu gosto dela Pois ela é o meu menino, e eu sou o menino dela Ela é o meu amor, e eu sou o amor do dia dela A roceira já deu rosa, e a rosa que eu coloquei foi ela Ela é o meu coração, na frente da razão E vou dizer pra todo mundo que eu gosto dela Eu sou o meu amor, e eu sou o amor do dia dela Minha menina, minha menina, minha menina Minha menina, minha menina 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 Por agora, eu disse, você sabe, eu acredito em como Eu quero lê na cativaça, formado na portuguesa Já foram os bombeiros, com suas campanhas, são sirenas Já foram os bombeiros, com suas campanhas, são sirenas Ai, mamá, quem passou? Ai, mamá, quem passou? Eu quero lê na cativaça, eu sinto dormida em novo a palavra Eu quero lê na cativaça, eu sinto dormida em novo a palavra Já foram os bombeiros, com suas campanhas, são sirenas